O menino foi encontrado morto dentro de uma fossa. Terá sido descuido? Terá sido assassinado? Ainda não sabemos. A criança ficou desaparecida por três horas. Chamava-se Carlos Diogo, mais conhecido por Carlinhos. Em apenas dois anos. Foi encontrado sem vida na passada segunda-feira, 2 de julho, dentro de uma fossa da casa dos vizinhos. Isto aconteceu no bairro Golfo 1, no município do Quilambaquias, aqui mesmo em Luanda. Mas os familiares acusam um adolescente de 13 anos, filho do vizinho, de ter sido o autor deste crime por causa de um desentendimento entre os vizinhos. Acompanhe a reportagem de Leonel de Andrade, e veja toda a matéria descrita na voz da Maria Teixeira. Fala, Angola. Carlinhos foi encontrado na tarde de segunda-feira, 2 de julho, dentro de uma fossa, no bairro Golfo 1, em Luanda, depois de ter sido dado como desaparecido algumas horas antes. Lindo Diogo conta que neste dia, quando chegou à casa, por volta das 10 horas, ainda esteve com o filho. Eu trouxe o saco de pão, cheguei, ele chegou, abraçou-me, tiraram o que estava lá dentro do saco, fizeram a refeição. Eu saí com ele daqui, porque a senhora havia deixado uma panela lá na casa da irmã dela, que é para poder fazer os preparos. Eu saí com ele daqui, segurado nos braços, meu filho. Eu com ele nos braços, fomos até na tia dele. Voltamos aqui de novo, aqui na minha casa. Eu, como faço o mesmo turno, a tendência mesmo é descansar, entrei dentro. Então, como sei que ele só brinca mesmo aqui, não tinha luz que eu, tipo, ficar atrás dele, ali, controlar, porque também os meus irmãos deles todos estavam aqui. O pai diz que não sabe em que momento o filho foi brincar no outro quintal, mas notou a sua ausência por volta das 13 horas, e daí começaram as buscas pelo pequeno. Eu estava a conversar com os dois mais adultos, depois eu notei a ausência, eu disse, não, o Carlinhos. Não faz, tipo, mais de 10 ou 15 minutos fora de casa, sem ele vir entrar para vir beber água. E, além disso, ele comeu aqui alguma coisa, ele já podia ter voltado aqui em casa. E, daquela hora, eu não estou a ver ele a voltar. Desde as 10, 11 horas, 12, a hora que eu estava a tentar cabecear, não lhe vi aqui em casa. Mano, os dois irmãos dele vão lá ver onde ele mais para, não sei o que, os irmãos lá giraram, não encontraram. Desesperado, este pai procurou pelo menino no bairro e não o encontrou. Eu mesmo, como estava cheio de sono, eu disse, não, não vou parar, porque isso já é preocupante. Levantei, fui lá no outro lado, na minha irmã, que é para poder saber se ele, por acaso, alguém apareceu aqui, uma das sobrinhas apareceu lá, e ele, por acaso, lhe levou lá, sim. Cheguei lá também sem sucesso. Quando eu disse, não, é para ele não aparecer aqui, não sei o que, está tudo bem. De regresso à casa, foi informado que o seu filho havia sido encontrado dentro da fossa. Encontro aglomerado daqui, de quem? De pessoas aqui no quintal. Já me dizerem, não, o Carlinho estava na fossa, porque as vizinhas já haviam lhe tirado, que é para lhe dar primeiro socorro, não sei o que. O que deixa este senhor indignado é o fato de seu filho nunca ter brincado no outro quintal. A informação do paradeiro do filho ter sido dada pelo adolescente. E, além disso, o meu filho não brinca naquele quintal, o meu filho nunca pisou naquele quintal. Ele nasceu aqui, o filho nunca chegou de lá pisar naquele quintal. Mas, para tomarem conhecimento aqui em casa, para explicarem que o Carlinho está aí, quem antecipou que o Carlinho está aí na fossa é o filho do vizinho. Quantos anos tem o filho do vizinho? O filho do vizinho tem 13 anos, 13, 14, aproximadamente. Ele disse que, segundo ele, ele alega que a irmã dele é a menor de dois anos que brinca com o Carlinho, havia, tipo, daí lá do quintalho a chorar. Então, o irmão, esse de 14 anos, pergunta na irmã de dois anos se ele está chorando por quê? Ah, não, porque o Carlinho está no buraco. O irmão sai daí e volta lá de novo no buraco. Ele disse que encontrou o buraco aberto. Pega de novo o buraco, fecha, pega na irmã, lhe leva na tia. Fica lá, sei lá, sei quantos minutos. Depois de ficar, tipo, tantos minutos, regressa de novo aqui. Aqui, é quando vende-se para o outro, olha. A minha irmã me disse que o vosso irmão está aí no buraco. A minha irmã me explicou que o vosso irmão está lá no buraco. Eu achei isso muito estranho, muito estranho mesmo. Lindo Diogo recorda que um mês antes teve desavenças com o vizinho com quem dividia o quintal por causa das crianças e foram feitas promessas. Então, a criança, a criança, a minha criança e a criança dele brincavam junto. Então, quer dizer que aquele não poderia, tipo, bater nesse, esse não poderia bater nesse, o familiar dele ou os irmãos não ficavam sempre a gostar. Sim. Eram da mesma idade? Eram, sim, da mesma idade. Os dois tinham a mesma idade, dois anos, sim. Tenho um filho de sete anos. O mês passado, eles haviam acusado que aquele meu filho havia violado aquela menina que é de dois anos. Eu pedi a eles que íamos às quadras, até disse que é a polícia, vamos ao hospital. Vamos ao hospital, que é para poder confirmar se realmente a criança foi mesmo mexida ou não. Eles disseram, não, não é necessário não levar a criança porque a criança mora bem. Isso é a mãe que estava a explicar isso. Mas, depois do pai chegar, fez promessas que, se por acaso tivesse que acontecer mais alguma coisa com os meus filhos, contra o que é o filho dele, não sei se o que é que poderia acontecer contra os meus filhos. Isso não passou muito tempo. A mãe de Carlinhos, Graciana José, disse que estava a trabalhar na altura dos fatos. Mas foi por volta das 13 horas que o marido lhe informou sobre o desaparecimento do filho. Eu disse, não, lhe vejam mesmo aí, onde ele para mais. Foram lá no local, onde ele para mais, não encontraram o Carlinhos. No meu regresso, no trabalho, o malho, eu cheguei em casa, se encontrou com o menino na rua, me disse que o teu filho foi encontrado na força. Eu disse, como assim foi encontrado na força? Encontro o meu primeiro filho, que diz, mamã, quem me explicou que o Carlinhos está na força, é o Dolay. Me disse que o todo mundo está na força. Quando eu fui lá no local, encontrei a força tapado. Segundo essa mulher, os seus vizinhos estão foragidos. Eu não sei se estão foragidos por quê. No meu recronto do serviço, já encontrei os miúdos, já não estavam. Os familiares apelam por justiça, porque segundo os mesmos, desde que o seu filho foi dado como morto, nunca houve nenhuma investigação. A polícia também daqui da fábrica também não fazem nada. Da segunda frase que a pessoa meteu o caso na polícia, não houve nenhum êxito. Não queriam nos ouvir, só queriam ouvir os acusados. Ainda me ameaçaram, tem uma gente que me ameaçou, que vem me dar tiro e contar pés. Da mesma forma que nós estamos aqui a ver a família abandonar a sua casa, de certeza que uma família que não faz nada não poderia ter abandonado a sua residência. Eles abandonaram, isso implica dizer que eles são cúmplices disso. E nós estamos aqui simplesmente a pedir com que a polícia faça o seu dever, nos entregue as provas, porque nós simplesmente queremos só saber a verdade, queremos a justiça. Este casal é o proprietário do quintal em que Carlinhos foi encontrado. E afirma que não se encontravam em casa quando tudo aconteceu. Quando eu cheguei, encontrei já a população. E disseram que não, aqui entrou uma bebê, que é o Carlinhos, filho da vizinha. Então nós pegamos, aqui mesmo entrou o bebê, ficamos a procurar o filho mesmo da vizinha que faleceu, o mais velho. E ela ficou a procurar com o pau. Eu disse, não, aqui mesmo entrou? Sim, entrou. Como o pau não estava a facilitar, então eu peguei as minhas próprias mãos, fiz assim com a água para ver, e logo quando a cabeça da criança aparece. Da casa dos pais de Carlinhos, até o quintal em que supostamente as crianças vieram brincar, são cerca de 50 metros de distância. Mas foi aqui, neste quintal e nessa fossa, em que o menino foi encontrado já sem vida pelo irmão de 14 anos e alguns vizinhos que de seguida o levaram ao hospital. Com imagens de Leonel de Andrade, Maria Teixeira, a TV Zimbo. Situação. Tem uma imagem do Carlinhos? Ok. Menino bonito, bangão, com bem giro, não é? Olhando para o rosto deste pequeno, que Deus o tenha, Carlinhos, com uma postura já de um rapaz que podia brilhar se o tivessem deixado viver mais tempo. Quase nada viveu, não viu nada nesta Angola que precisa muito dos seus filhos. E perde-se uma criança por negligência. Primeiro, negligência. O pai disse que estava cansado e precisava descansar e há negligência. Não quero muito acreditar na versão de que terá sido os vizinhos, mas também fica a pergunta. Por que que os vizinhos fugiram? Fugiram porque muitas vezes, para essas situações, nós vemos pessoas a vandalizarem sem pensar a casa de outrem que julgam ser os responsáveis de uma suposta morte, ou de uma morte. Talvez por causa disso. Mas também podiam ter coragem de chamar a polícia, e temos que ter isto sempre conosco, de ir à polícia para salvaguardar a família e poder provar que não. Agora, houve, de facto, alguma desavença entre as famílias, segundo o pai, e isso já ocorreu com algumas ameaças. O que eu quero vos dizer é que nós não estamos bem, enquanto sociedade. Hoje, vizinho, família, não é? Já não são grandes parentes. São inimigos. Ontem, éramos todos famílias. Hoje, vizinho, uma. Vizinho é já inimigo. Descote-se por tudo e por nada. E, provavelmente, isso terá gerado algum descontentamento no menino de 13 anos, também um adolescente, que está a ser acusado de ser o responsável da morte de Carlinhos. Aquela fossa demonstra a pobreza do nosso povo. demonstra a indigência por que vivemos. Ali, nem sei se há vida como tal, é mais sobrevivência. E percebe-se naquelas imagens que nós ainda estamos muito longe para atingir o desenvolvimento e sair da picada para o asfalto. Porque uma fossa é para salvaguardar e proteger quem ali vive. Eles são pequenos. Poderá ter sido o que Carlinhos escorregou e caiu, porque a tampa com quem ele está, por umas madeirazinhas, já há ferraduras, os ferros já estão ressequidos todos com ferrugem. E onde há criança é muito complicado, muito difícil. O que a vizinhança tem que fazer é haver harmonia, mais entrosamento entre as vizinhas, os vizinhos, mais conversa, porque as crianças vão sempre, de uma ou de outra forma, vão discutir, vão bater, empurrar, coisas mínimas. Depois tudo, todos nós vivemos ao pé de um vizinho ou de uma vizinha. E é isso que nos fez crescer e chegar até a idade de chegarmos e ter este comportamento perante aos outros. Quando chegamos a este estágio, a nossa sociedade está no declínio, está a ir embora. Este menino não tem culpa do pai ter discutido com o vizinho ou com a vizinha, da mãe ter saído. A mãe foi trabalhar, inclusive, recebeu a notícia triste, já ao caminho de casa, de que o filho foi à fossa. Uma morte que arrepia, dá uma dor no coração para quem gerou nove meses, esperou, esperou. E depois de ter essa beldade, essa raridade, menino lindo. Aliás, não existe nenhuma criança feia. Todas as crianças são bonitas. Ser humano, enquanto ser humano, é bonito. Só existem pessoas diferentes. Não existem pessoas feias. E o Carlinhos, que Deus o tenha, que os anjos o recebam. E a família, muita coragem, rezem. Ou bastante. A polícia tem que fazer o seu trabalho, claro. Tem que procurar essa família, perguntar por que fugiram. Investigar o pequeno, algum interrogatório, no julgado de menores, para pelo menos a família ficar cansada. Se foi mesmo esse miúdo, esse menino que empurrou o Carlinhos à fossa ou não.